A Assembleia Legislativa realizou sessão especial em homenagem aos 90 anos de instalação da justiça eleitoral em Santa Catarina. Ao longo das últimas nove décadas, o TRE catarinense foi pioneiro no processo eleitoral ao adotar diversas inovações tecnológicas. Foi o primeiro a informatizar os cartórios eleitorais e realizou a primeira votação informatizada da América Latina em Cocal do Sul. Iniciativas que contribuíram para o desenvolvimento da urna eletrônica, que se tornou realidade em 1996. O presidente do TRE, desembargador Leopoldo Bruggemann, destacou a importância do trabalho desenvolvido pela entidade. A sessão especial foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, que também reforçou a importância da justiça eleitoral no Brasil e em Santa Catarina. A história do TRE ao longo desses 90 anos é uma história de muito êxito, uma história que transformou o momento político de Santa Catarina, principalmente pela transparência, pela forma tão séria que foi conduzida a todas as eleições ao longo deste período e, acima de tudo, sempre buscando o aperfeiçoamento para fazer com que Santa Catarina sempre saia na frente, saia na frente no momento da apuração, saia na frente na lisura de todo o processo das eleições. Então, isso é muito positivo e nada mais justo do que o parlamento, através dos seus pares, através dos 40 deputados, faça essa homenagem a essa história maravilhosa de 90 anos em Santa Catarina. Obrigado.